Oi gente, eu sou a Ló, esse é o canal da Dope Arquitetura, bem-vindo! Eu acho que tá dando pra você escutar um pouquinho o barulho ali, no fundo, um barulho de mar, porque eu tô curtindo uma micro-feiras, tô aqui na costa do Sao Ipi, cheguei ontem, foi quarta-feira, e vou embora segunda já, então é só uma micro-feiras mesmo pra relaxar e poder curtir um pouco antes do neném nascer, e, enfim, mas como a gente não postou vídeo semana passada, porque graças a Deus tá tudo muito corrido no escritório, não sei o que tá acontecendo, gente, tá todo mundo querendo reformar, construir, dar um jeito no celular, e a gente tá com uma demanda muito alta, enfim, não conseguimos postar, então eu vim postar hoje pra vocês, porque esse é um vídeo muito importante pra mim, é o vídeo da reforma do banheiro da minha mãe, é um sonho, né, a gente sempre esperou por essa reforma, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, eu morei nesse apartamento durante toda a minha vida, antes de casar, e lá em casa nós somos os meus pais, a Luana e a Letícia, as minhas irmãs mais novas, mais novas, mas nós somos uma escadinha, e a Letícia também já não mora lá mais, ela casou, então hoje tem três pessoas morando lá, e sempre teve só um banheiro, né, era um banheiro, que vocês vão ver, ele tem um tamanho muito bom, a gente até pensou em fazer dois banheiros, mas ele não é tão grande assim pra fazer dois banheiros confortáveis, e tinha também um banheiro de serviço, que há dois anos atrás, quando a gente reformou a cozinha, nós transformamos ele em um lavabo, porque a minha mãe tem um ateliê de costura, ela é costureira, e ela recebe as clientes lá, então um banheiro de lavabo seria muito importante pra ela. E enfim, aí a gente, né, as minhas irmãs resolveram reformar, na cozinha eu fiquei mais irresponsável, financeiramente falando, e dessa vez as minhas irmãs resolveram reformar, e eu tô cuidando da obra. Bom, então eu tô a responsável pela obra, e aí, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer com você, que é o seguinte, nós não indicamos pros nossos clientes contratar os profissionais separadamente, ou seja, ah, eu tenho um pedreiro bom que me indicaram, eu tenho um eletricista bom aqui que me indicaram também, por que que a gente não indica isso? Se você fizer isso, você vai ser o responsável por gerenciar a sua obra, como eu tô sendo na minha, né, a minha é uma obra pequena, eu sou da área, então eu animei fazer, mas você que não é da área, a gente não recomenda fazer isso. No caso, eu tive que sair pra poder comprar material hidráulico, eu tive que sair pra poder comprar argamassa pronta, que acabou, né, que o pedreiro me solicitou, então esse é o primeiro ponto que eu quero contar, pra vocês. Todos os revestimentos vão ser trocados, inclusive essa soleira aqui, que é na mesma pedra da bancada, né, a gente vai retrocar, então agora vai ver o seu próprio porcelanato que vai chegar aqui. Vamos colocar um porcelanato de 90 por 90, e ele vai estar instalado sempre a peça central dele, a peça maior vai estar centralizada no eixo do banheiro, desse jeito a gente vai fazer uma paginação com o menor número de recorte possível. Essa bancada vai ser trocada e também vamos mudar ela de posição, por quê? O chuveiro, ele tá numa posição que tá muito longe da janela, e aí, pra ter um box maior, já que o banheiro é muito grande, nós vamos pegar o ponto do chuveiro aqui e passar pra cá. Então, o chuveiro agora vai ficar em toda essa extensão e a pia vai passar pra essa parede de cá. Então, a gente vai ganhar um super box de banheiro e vamos fazer um banco também, aqui, alinhado com a janela. E, por que isso? Porque minha irmã tem um cachorrinho, o Coda, e pra poder dar banho nele, um banco vai ser muito bom. E, às vezes, é bom também ter um banco dentro do chuveiro. A bacia sanitária, ela vai arredar um pouco pra cá, e a gente vai colocar um modelo de caixa acoplada, não esse aqui de descarga, porque ele precisa de muita manutenção, já deu muito problema. Inclusive, aqui até tinha ducha higiênica, mas ela também tinha muito vazamento. Então, nós vamos deixar o ponto da ducha higiênica, não vamos instalar agora, mas vamos deixar o ponto aqui. E essa papeleira embutida na alvenaria, a gente também vai retirar. Assim como a saboneteira embutida, né, aqui, porque a gente vai fazer um nicho agora, dentro do box, ele vai ficar mais ou menos aqui, né, nessa, centralizado com a janela. Essa arandela vai sair, porque agora o ponto de regi vai ter que ficar aqui, né, nessa parede de cá. Nós também vamos trocar os ralos, esse aqui é um de 15x15 e o do box é um de 10x10. Vamos colocar os dois de 15x15 com ralo de tampa oculta. E por quê? Porque não existe 10x10 em tampa oculta. Então, eu vou mostrar pra vocês ali como que a gente fez o desenho e a diamantação do porcelanato. Mas, só de trocar todos esses revestimentos, a gente já tá muito aliviado. Isso aqui não é sujeira. Na hora de limpar esse revestimento, muitas vezes, pra poder fazer uma limpeza melhor, foi utilizado um bombril, o que não é indicado pra fazer. E aí, isso criou várias ranhudas no revestimento, que vai deixando ele manchado e estragado desse jeito. Então, a gente vai trocar tudo. Inclusive, esse box, ele foi feito numa época, tipo, instalou o box e depois teve que retirar o piso, trocar o piso, porque tava tendo um vazamento. E aí, quando foi instalar de novo o box aqui, ele não coube perfeitamente. Então, esse box também vai ser trocado, né? Já que agora ali vai ser um box bem maior, vai ser um box de vidro agora. No piso, a gente vai colocar o calacato altíssimo, de 90 por 90. E nas paredes, um revestimento branco retificado, retangular. Bem simples, mas que vai mudar muito a cara desse banheiro. Amanhã, a obra começa hoje, dia de 31 de agosto. E eu acredito que ela vai durar, em média, aí uns 10 dias. A gente vai fazer a instalação dos revestimentos aplicados nesse mesmo revestimento existente. Vamos só, o piso a gente vai trocar tudo, na verdade, né? E é isso. Terceiro dia de obra. A gente resolveu retirar todos os revestimentos, porque muitos não estavam bem presos. Então, você precisa sempre conferir isso, tá? Então, aqui é onde tinha a antiga bancada, aqui não tem mais. Ali a gente tá abrindo um nicho, que vai ficar aqui, bem abaixo dessa janela. O Charlie já tá passando aqui a nova tubulação do chuveiro, né? Porque ele vai ficar lá. E é isso. E aqui tem essa beleza de que... É... Então, se não acessa a tubulação de esgoto, né? Então, ralos e tudo, você não acessa por baixo, ou seja, pelo forro do apartamento de baixo. Você acessa pelo contrapiso, porque é um apartamento muito antigo, né? Então... Ali vai ser isolado. Acho que vai durar uma semaninha ainda essa obra. Acredito que amanhã, no final do dia... Sábado também ele vem, né? A gente já vai ter retirado todo o entulho. Toda a hidráulica já vai estar pronta. Pode ser que também já tenha tudo... Porque eu vou ter que fechar, né? Depois de todas essas partes aqui. Pode ser que tudo já esteja fechado logo em seguida. E aí, pra segunda-feira, já começar a fazer a instalação de acabamentos. Vamos ver. O segundo ponto que eu vou compartilhar com vocês, quanto nós estamos investindo nessa reforma. Tá? E como eu falei, a gente não tá fazendo uma reforma grandiosa. A gente tá fazendo uma reforma pra ter mais qualidade de vida. E o banheiro vai ficar bonito, né? Porque antes, pavor. Então, pra você ter uma ideia. A gente tá investindo de revestimentos, metais, louças... A equipe tem até rejunte também em argamassa dentro desse valor. A gente gastou R$ 3.718,00 que a gente comprou lá na Santa Cruz Acabamentos. De material hidráulico, a gente gastou R$ 221,72. De argamassa, na verdade, massa pronta, que a argamassa tá no valor do revestimento. E outras coisinhas que eu precisei comprar no depósito, a gente gastou R$ 336,00. Que eu tive que voltar lá depois pra eu comprar. E na bancada, com meu super amigo, o Gustavo, da Minas Mármore, parceirão nosso, a gente investiu R$ 270,00. Peguei o mármore mais barato que tinha pra poder colocar no nosso banheiro. E na mão de obra, o Charles tá fazendo o banheiro R$ 1.800,00. Então, até agora, a gente já investiu quase R$ 6.500,00, tá? É um valor bem ok pra uma reforma de um banheiro. O banheiro realmente é algo mais caro pra se reformar, né? Porque tem revestimento em todas as paredes, tem as louças, os retais. E nesse valor, a gente não tá considerando. Boxes e espelhos, marcenaria do armário, abaixo da bancada. A gente também não tá trocando a janela, tá? Então, essa é uma referência pra vocês saberem quanto que pode ficar mais ou menos uma reforma de um banheiro. É óbvio que isso depende muito dos revestimentos e materiais que você colocar. Mas essa já é uma boa referência, tá? Na reforma da cozinha, que foi bem maior, mas já tinha várias coisas, a gente conseguiu gastar R$ 12.000,00. Mas não foi só a cozinha, a gente formou a área de serviço, transformou o banheiro em lavabo, enfim. Inclusive, tem vídeo lá no Instagram da Adopio, arroba Adopio Arquitetura, dessa reforma da cozinha que a gente fez. Eu acho que você vai gostar de ver. Então, se você também não segue a gente lá na Adopio, vai lá seguir. E é isso. Então, a obra tá quase acabando. Na verdade, hoje que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, a obra já tá quase acabando. Então, quando eu voltar de férias, eu vou lá no apartamento, filmo tudo pra mostrar o resultado. E, enfim, compartilhar um pouquinho desse sonho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!